Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Vamos lá! Vamos falar do mercado hoje, como é que está. Hoje é dia 24 do 3. Depois, vou falar também da carteira Trit, da Iota, da carteira do HTML Coin, que saiu para o Android, um FUD que teve aí, do Bitcoin, que eu já vou falar, Santander e a Ripple, a parceria deles mais forte do que nunca, eu vou falar disso também, e os países do G20 abertos a criptos. Eu vou mostrar uma listinha aí para vocês, bem legal. Bom, como eu tinha falado, acho que foi antes de ontem, o mercado estava estável, eu vou mostrar aqui para vocês. O Bitcoin, 8.500, e nas últimas 24 horas ele caiu um pouquinho, mas na semana, no geral, com as notícias positivas, ele subiu 10%, ainda está em queda, olha aqui, 12% nos últimos 30 dias, e nos 90 dias, 36%. Tem notícias positivas, teve moedas que tiveram ganhos extraordinários, igual a EOS, se não me engano, ela vai lançar a blockchain própria dela, e por isso, acho que ela recebeu um investimento, alguma coisa assim, e ela subiu muito por causa disso. Tem algumas moedas também, a Tron também vai lançar a testnet dela, e subiu bastante, mas quem comprou no topo, igual eu ainda, vai demorar bastante para voltar. E na Binance Coin, né? Putz, eu esqueci de falar da Binance, vou falar da Binance também, deixa eu até anotar aqui. Binance. Então tá, o mercado está aí, deixa eu voltar o vídeo aqui para mim e continuar, né? O mercado hoje, o Bitcoin, 8.500, algumas moedas subiram, igual eu falei, eu vou falar depois do porquê da Binance Coin, você viu que eu anoto aí, eu faço o texto, o roteirozinho do que eu vou falar aqui. Não é para a gente ficar muito animado, essa semana aqui não vai ser muito boa para o Bitcoin, porque tem os contratos futuros. Bom, eu já tinha falado sobre os contratos futuros do Bitcoin, né? Vão vencer essa semana, só que, diferentemente dos outros contratos, né? Que foram feitos nas máximas históricas, né? Isso aí derrubou o preço, provavelmente, né? Não é certeza. Esses contratos aí já ficaram na faixa de 8.000, 8.600, né? 8.700, então eu acho que não vai modificar muito o preço dele, né? Vamos ficar de olho essa semana aí, né? E eu trago qualquer novidade para vocês. Bom, saiu um aviso da Iota, né? Da carteira Trinity dela, eu falei que eles iam lançar, acho que em janeiro, depois ficou fevereiro e março. Agora vai demorar 6 a 7 semanas, eu vou colocar o vídeo da carteira aí, que está top, mas não está na carteira top, se não estiver funcionando, né? Essa versão de teste dele, né? Depois dessas 6 ou 7 semanas, vai sair a versão beta teste, né? Ainda vai demorar mais um tempo para ter oficial, né? Vamos aguardar aí, né? O preço dela está 1 e pouquinho, 1 e 30 e poucos dólares. Vamos ver se ela volta na máxima, que bateu 5 dólares. Eu acredito que a máxima da Iota é uns 10, 15 dólares. Isso aqui foi um, dois anos, né? Eu já falei para não ter pressa. Bom, a carteira para HTML Coin saiu para Android, né? Isso aí não refletiu no preço, infelizmente. Está entre 6 e 7 satoshis, porque ela está em poucas exchanges. Eu vou mostrar, né? A principal é a Blue Trade. Então, enquanto ela não entrar na KuCoin, não vai ter uma alta significativa. Vamos mostrar a carteira aí também. Ela está top. Ainda não testei. Quando eu testar, vou fazer um review aqui. Essa moeda aí, tiveram vários problemas, né? Aí, você ainda acredita nela? Bom, eu estou roldando. Igual eu falei para o pessoal, coloca um valor baixo. Quando eu comprei, eu comprei um valor baixo. O valor dela está baixíssimo ainda. Então, para, sei lá, fim do ano, né? Se dobrar, triplicar o valor, para mim, já está excelente. Tem muitas novidades para vir aí. Vamos ver, aguardar, né? Bom, o food que eu falei, né? É uma notícia tenebrosa. Só que não dá para ter certeza. Eu vou deixar o Twitter aí, né? Desse food, o que aconteceu? Não dá para saber, mesmo se isso aí é verdade. Porém, diz que será, né? Um endereço da carteira MTGOX, né? Com 7 mil bitcoins, foi movido para a Bittrex. Agora, foi o mesmo, né? Endereço que moveu os bitcoins anteriores. Essa notícia é um rumor. Não tem nada confirmado. Pode ser só algum investidor muito grande. Ou pode ser próprio fundo da Bittrex, né? Que ele está mandando lá para eles. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da carteira, né? Quem quiser auditar e tiver alguma novidade aí, é só deixar nos comentários. Depois eu dou uma olhada. Bom, Santander, né? Fez uma parceria com a Ripple, né? Para lançar o aplicativo de transferência internacional deles, né? Usando a plataforma da blockchain XCurrent e também da RippleNet, né? Que é da Ripple. Eles, no passado, né? O Santander já investiu entre 2015 e 2016, né? E testaram o aplicativo de transferência internacional, né? Nos testes, né? Mostraram que a Ripple conseguiu fazer essa transferência em menos de um dia. E também, eles davam uma estimativa do custo. Nós sabemos, né? Que a Ripple está com essa aí, né? Para ela ser a moeda dos bancos, né? Mas como ela tem bilhões de moedas, o preço dela sempre vai ser, né? Eu acho que não vai passar, sei lá, no máximo, se explodir 3 dólares, né? Chegou a isso, né? Acho que é isso aí. Bom, uma notícia muito boa, né? Que eu vou deixar aí na tela também. Saiu a lista, né? Depois da reunião do G20, que eu já tinha antecipado aqui, né? Dos países, eu vou deixar aqui na tela, que cada um pensa e tem um interesse sobre as criptomoedas. Eu vou deixar aí na tela, né? Argentina é neutro, né? Austrália, né? O Bitcoin é legal, as criptomoedas. Brasil, legal, por enquanto, né? Se os políticos fizeram cagada, né? Igual o nosso congresso. Canadá, legal. China, ilegal. França, legal. Alemanha, legal. A Índia, neutra. A Indonésia, neutra. A Itália, legal. O Japão, legal. O México é restrito. A Rússia é restrita. A Arábia Saudita, restrita. África do Sul, legal. Coreia do Sul, restrito. Turquia, legal. Inglaterra, legal. A Inglaterra, legal. Estados Unidos, legal. Chile, legal. Jamaica, neutro. Holanda, legal. Ruanda, neutro. Senegal, neutro. Singapura, neutro. Espanha, neutro. Chile, Jamaica, né? Holanda, Ruanda, Senegal, Singapura. Eles não fazem parte do G20, tá? Eles só foram convidados. E os outros países que não fazem parte, né? Cada um tem uma legislação própria. Mas estamos vendo que mais países estão se movendo nesse sentido para tornar o Bitcoin legal. Bom, tem uma notícia da Binance, né? Que é o seguinte. Eles, devido à restrição do Japão, né? Eu falei que era um food aqui. Acho que eu coloquei no grupo, só que é verdade. O que eles fizeram? Eles anunciaram uma parceria bancária em Malta, né? Que é um país da Europa. E tá movendo pra lá. O motivo da mudança, né? Vem depois de repressões do Japão, né? E também da China. Então, esse cara da Binance é fera, hein? Puta que pariu. Puta carinha fera, hein? Os caras vão pra cima dele e já tá lá na frente. Ele tava na China, mudou pro Japão. What? Agora tá indo pra Malta, né? E já fez até parceria bancária. Show de bola, né? Essa é a minha exchange preferida pra fazer trade, né? Quem tá nos meus grupos já sabe disso. Bom, essas foram as notícias durante essa semana, né? Faltou alguma outra coisa. Eu trago em outro vídeo depois aqui. Gostaria de falar, né? Nos próximos dias eu vou fazer alguns vídeos técnicos também. Eu vou fazer vídeos de análise de uma moeda que eu tô olhando. Ela é baratinha também. E dá pra todo mundo comprar, né? E o time de desenvolvedores dela é top. Mas eu trago aqui pra vocês. E os outros vídeos mais técnicos, né? Eu acho meio chato, né? Eu vou explicar como funciona visualmente a blockchain, né? O que é o hash da transação, né? E alguns outros aspectos que eu passei e no começo eu falava isso no canal e deixei de falar, né? Passar notícias e outras informações. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!